Como fazer para parar o Leandro Damião, que está fazendo um monte de gols aí? É, fazer com que meus, principalmente meus jogadores de zaga, tenham atenção o tempo todo, embora, embora não seja apenas o Leandro Damião, é o final da flecha, porque a flecha vem armada ali com o D'Alessandro, Andrezinho, Oscar, tem um menino muito bom que está surgindo no Internacional e que vocês vão ver jogar domingo, que é o Elton, portanto, ele é a parte final, aquele que vai finalizar, mas o resto tudo é que fazem com que ele receba essa bola.